E vamos para o último sorteio desta noite, o sorteio do Super 7. Lembrando que são sempre três sorteios semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras. E o sorteio acontece normalmente a partir das 20 horas. E você pode acompanhar a transmissão ao vivo através do Facebook, YouTube, da Caixa e da Rede TV. No Super 7 você tem sete colunas com dez números cada. E você tem que marcar pelo menos um número em cada uma entre 0 e 9. E ganha quem tiver de três a sete acertos. Você também pode optar pela teimosinha ou pela surpresinha. E ainda pode aumentar muito as suas chances de ganhar fazendo um bolão caixa. Já pensou? Se não pensou é bom pensar, porque hoje o prêmio estimado para o concurso número 186 do Super 7 é de 3 milhões e 200 mil reais. sendo que o valor exato da premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Muito bem, estamos hoje ali no nosso quarto globo que já está abastecido com dez bolas numeradas de 0 a 9. Lembrando que na modalidade Super 7, cada número sorteado corresponde a uma coluna. Começando pela coluna 1, 2, 3 e assim sucessivamente até 7, que é o último número do sorteio do Super 7. E após cada coluna sorteada, a bola será recolocada no globo no seu suporte superior e para facilitar o acompanhamento do sorteio. Cada vez que trocarmos de coluna, a placa verde também terá esta indicação para que você não se perca. Muito bem, eu acho que já está tudo ok. Continuamos aqui com os nossos auditores populares, Sr. João Ernesto da Silva e a Sra. Luana de Pádua, a quem nós agradecemos mais uma vez. Estamos com a nossa garota da sorte, a nossa garota da sorte, Evelyn. E agora está tudo preparado para o nosso sorteio. Quarto globo, bolas posicionadas. Valendo! E agora sim a Evelyn vai acompanhar de pertinho. Opa, tivemos um problema. O que aconteceu? Ah, uma bola presa. Então a Evelyn, nossa garota da sorte, irá agora soltar a bola manualmente. A bola número 6. Senhores auditores, por gentileza, acompanhem bem a operação. Estamos tentando apenas movimentar o suporte superior. Agora sim, bola liberada. Senhores auditores, os senhores confirmam que as 10 bolas numeradas de 0 a 9 estão dentro do globo. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado, senhores auditores. Obrigado, Evelyn. E agora sim, nós vamos iniciar o sorteio do Super 7 através da coluna 1. Bolas posicionadas. Valendo! Agora sim, já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso globo, girando, sendo embaralhadas. E vamos conhecer dentro de instantes a bola sorteada para a coluna 1. E já temos bola azul número 5. Bola que será colocada agora no suporte superior. E a Evelyn vai colocar a indicação da nossa coluna 2 para o sorteio do Super 7. Bola posicionada. Valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando e sendo embaralhadas dentro do nosso globo de número 4, o globo do Super 7. Já temos a bola para a sua coluna 2. Anote aí, bola amarela número 2. Bola que será colocada no suporte superior. Vamos à indicação da coluna 3 para o sorteio. Bola posicionada. Valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9 dentro do nosso quarto globo, girando, sendo embaralhadas. E vamos conhecer dentro de instantes a bola sorteada para a sua coluna 3. E já temos! Anote aí, bola cinza número 8. Bola recolocada no nosso suporte superior. Indicação agora da coluna 4 no nosso quarto globo. O globo do Super 7. Bola posicionada. Valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando, sendo embaralhadas. E vamos conhecer dentro de instantes a bola referente à coluna 4 do Super 7. Já temos a bola. Bola verde número 3. Bola sendo recolocada no suporte superior. Indicação agora da coluna 5. Bola posicionada. Valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando, sendo embaralhadas dentro do nosso quarto globo. O globo do Super 7. E temos a bola. Anote aí, bola cinza número 8. A Evelyn coloca novamente a bola no suporte superior. Indica agora o sorteio para a coluna 6. Bola posicionada. Bola posicionada. Valendo! Novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando, sendo embaralhadas. E vamos aguardar qual será a bola sorteada para a coluna 6 do Super 7. E anote aí. Bola verde número 3. Bola recolocada novamente no suporte superior. Agora a indicação da coluna 7 para o nosso sorteio. Bola posicionada. Valendo! E novamente, as 10 bolas numeradas de 0 a 9, girando, sendo embaralhadas dentro do quarto globo. O globo do Super 7. E agora só falta uma coluna. Coluna 7. Para a gente poder conhecer qual o número sorteado. E temos. Anote aí. Bola branca número 0. E vamos confirmar, então, os 7 números para as 7 colunas do Super 7. Hoje, concurso número 186. Coluna 1. 5. Coluna 2. 2. Coluna 3. 8. Coluna 4. 3. Coluna 5. Coluna 5. Coluna 6. 3. E coluna 7. 0. Senhores auditores, senhores confirmam os 7 números sorteados para cada uma das 7 colunas do Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhores auditores. Vamos aguardar a validação do sorteio através da Central da Caixa, em Brasília. Sorteio validado! E lembre-se, hein? Dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras e ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa. Tchau!